O tom das perguntas feitas ao último. De onde é que vem a expectativa para ganhar os jogos que faltam? Bom, nós vamos agora falar de um jogo que mexeu na disputa pela liderança, né? O Fortaleza venceu o Vasco por 3 a 0, chegou aos 63 pontos contra 68 o Botafogo. É chão. Um lembrete, né? Mas é aquele aviso, o Botafogo hoje perdeu o ponto para o Cuiabá e o Fortaleza não. O Fortaleza fica ali. O único invicto, hein? O único invicto em casa é o Fortaleza, no campeonato. É, quer dizer, a força é exatamente o contrário do Atlético. Não, o Fortaleza joga bem em casa, sim, joga bem em casa e consegue os pontos. Ainda que o jogo de hoje não foi tão simples assim, né? O 3 a 0 não conta exatamente o que foi o jogo, né? Teve alguns momentos que o jogo encrespou para o Fortaleza, né? Estava complicado e no final... Não foi uma demonstração de superioridade como a do Botafogo sobre o Vasco, né? Não. Que resultou nesse mercado. Ah, eu discordo um pouco do Serginho. Eu vejo no jogo... Em nenhum momento o Vasco me transmitiu a sensação de que causaria danos ao Fortaleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir o que o Daniel Pereira e a Renata Mendonça que transmitiram a partida tem para contar para a gente e depois o papo continua. Fala, Dandã. Alô, Barretão! Martins, Serginho, galera do Troca, o Fortaleza segue na briga pelo Campeonato Brasileiro. Venceu bem o Vasco na Arena Castelão e 3 a 0. Vitória tranquila. Renata Mendonça aqui comigo para falar desse jogo. Tudo bem, Rê? Tudo bem, Dandã. Vitória de um time que quer brigar pelo título até o fim, né? Que jogaço do Fortaleza com esses 3 a 0. A gente vai vendo nos melhores momentos, né? Que o Fortaleza controlou a maior parte do jogo. Começou já nesse chute do Mancuso, né? Depois de uma bola parada. E ele origina a jogada do gol. Por quê? Porque na saída de bola o Vasco se atrapalha. O Fortaleza pressiona alto até roubar. E aí um vacilo ali do Piton, o Tinga aproveita e consegue um cruzamento muito preciso para o Martínez, né? Que estava infiltrando na área e faz 1 a 0. Fez um partidaço o Martínez, né? Fez um partidaço. Com e sem bola, né, Dandã? Impressionante a contribuição dele. Depois disso, o Vasco até tentou adiantar seus laterais, né? Para justamente criar mais oportunidades de gol, ficar mais no campo de ataque. E conseguiu algumas chances, principalmente de chute de fora da área. A mais perigosa foi essa que teve a participação do Verrete, né? Ali em meio de costas, o chute do Galdames. E depois o Emerson Rodrigues completa para... Foi a única finalização do Vasco de dentro da área, tá? E acho que isso retrata muito bem a dificuldade que o Vasco teve na partida. Porque não conseguiu essa infiltração. O Verrete não finalizou no jogo todo. Então o Vasco, apesar de ter crescido na primeira etapa, ainda não foi... Não conseguiu ser superior na minha concepção. E o time do Fortaleza... Aliás, a gente viu ali o escorregão. Um destaque do jogo foi isso também, né? É o gramado que ninguém parava em pé. O Marinho até tentou trocar de chuteira, né? Durante o jogo, mas não conseguiu ter tempo para isso, porque o jogo estava agitado. Agora, a segunda etapa do Fortaleza, ela realmente é mais... Ainda mais espetacular. Teve esse lance aí do Vasco, porque o Rayan entra, e aí esse foi o único lance de perigo do Vasco na segunda etapa. E foi logo no início, né? Logo no início, os primeiros minutos, né? Ele arranca, ele parte para cima, ganha o duelo e tenta o cruzamento. Fora isso, o Fortaleza controlou totalmente o jogo. O Hércules fez uma partidaça, né? Tanto participando com bola, dando profundidade aqui pela direita, uma parceria ótima dele com o Marinho, quanto sem bola. Porque aí o Vasco, ele só tinha articulação de ataque pelos lados. Principalmente pelo lado esquerdo, onde joga o Piton. Só que o Fortaleza fechava muito bem os espaços, né? Ali a gente está vendo agora o lance do segundo... Terceiro gol? Não, esse foi o segundo... Na verdade, a bola não entrou, né? É, foi a bola que não entrou, desculpa. O Fortaleza conseguiu fechar bem os espaços pelos lados e aí roubava a bola e saía no contra-ataque muito rápido. Criou muitas oportunidades aqui pelo lado direito, principalmente. E depois, quando o Breno Lopes entrou, a situação ficou ainda mais... Olha como o Fortaleza fecha os espaços ali pelos lados, consegue a roubada de bola com o Martínez, que aciona o Breno Lopes. E aí, na velocidade, ele ganha, deixa o Michael na saudade e finaliza para fazer o 2x0. Entrou muito bem o Breno, né? Muito bem, muito bem, né? E o Fortaleza controlou o jogo mesmo sem bola. Isso que eu acho interessante desse time do Voivoda, ele se adapta ao que o jogo está pedindo. E se o Vasco não estava sabendo o que fazer com a bola, o Fortaleza deu a bola para o Vasco e controlou mesmo sem posse, teve as melhores oportunidades. Poderia ter feito mais gols, né? O terceiro gol do Renato Kaiser sai no finalzinho, mas... Como já estava definido ali. Isso, e o Léo Jardim fez boas defesas, né? Poderia ter feito mais gols o Fortaleza. Então, o Fortaleza chega com tudo para brigar por esse título, né? Caso haja mais tropeços de quem está lá em cima. E o Vasco numa situação ruim, né? Numa emenda de dois resultados muito ruins. Claro que enfrentou dois dos três melhores times do campeonato. Botafogo e Fortaleza. E na próxima rodada é mais um, que é o Inter. Exatamente, mas sofreu seis gols e não fez nenhum, né? E não esteve nem perto de fazer gol. Acho que hoje foi um time, um jogo que mesmo quando entrou o Felipe Coutinho também não conseguiu. O Vasco daí já não ficava mais com a bola, teve pouca chance de articular alguma coisa o Felipe Coutinho. Então, o time foi realmente muito nulo na segunda etapa. É porque tinha um planejamento, viu, Barreto? O Coutinho podia jogar mais ou menos 20 minutos, né? É isso, e aí sem o Coutinho foram praticamente três volantes ali no meio campo, né? O Gumora, Matheus Carvalho e o Galdames. O Verrete estava tentando articular alguma coisa quando ele saía da área. Então, realmente, ofensivamente, o Vasco produziu muito pouco. É isso, Barreto. E ninguém, eu disse, ninguém venceu o Leão. O Lion jogando na Arena Castelão é o único invicto como mandante nesse campeonato brasileiro. Eu volto com vocês. Valeu, Dandain. E acho muito importante observar que o gramado ruim do Castelão atrapalha o Fortaleza. O Fortaleza ganha todas no seu estádio, apesar do gramado ruim. Não é assim, ah, o gramado é a nossa arma e por isso a gente ganha. Não, o time é bom, gosta de jogar bola. O vovô da reclama. Exatamente. E eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, principalmente torcedores do Botafogo e do Palmeiras, que não, não, o Fortaleza é café com leite, está ali, vai ser o terceiro, coisa e tal. Se a gente pegar só o retorno, e o retorno é o que a gente tem de mais recente, né, o Fortaleza está na frente do Palmeiras e está na frente do Botafogo. Está pontuando mais que os dois, pouquinho, pouquinho mais. Fortaleza 30 pontos, Palmeiras 28 e Botafogo 28. Mas tirou dois pontos no retorno. Então, acho que eu respeitaria se eu fosse torcedor adversário. Você vai passar café com leite no terceiro lugar, especialmente no time do Nordeste, que vai fazer certamente a melhor campanha de um clube nordestino na história do Campeonato Brasileiro, né, de 20 clubes com pontos corridos, né, com um potencial de investimento muito diferente dos outros contra os quais ele está brigando. Para mim, a melhor administração de elenco do futebol brasileiro é do Fortaleza. Porque cada vez que você vai tentar analisar quem é que o Voivoda está escalando de titular, você fica confuso. Porque ele pega os jogadores, ele tem jogadores parecidos em todas as posições. E aí ele vai, coloca três jogos de um, tira o cara. Aí bota três no outro. E quase todo mundo tem uma mesma minutagem. E o time não perde, né? Tem duas exceções. Tem duas exceções nesse time do Fortaleza. Dois caras que jogam muito mais que todos. O goleiro, né? Normal. O João. E o Kusevich, o zagueiro. Esse sim, esse entra em... Porque ele tem a melhor saída de bola. É um cara que toma pouco cartão, mesmo sendo zagueiro, e se machuca pouco. Então é por isso que ele joga. E o Vasco, que castigo, né? O Vasco me dá a impressão de estar exausto. O time está exausto do ano. O Vasco fez cinco substituições, como todo mundo fez cinco substituições ontem, hoje. E à medida que vai mudando, o time parece que vai tendo menos intensidade do que tinha antes das trocas. O time parece que muda e fica mais cansado, mais exausto. As trocas hoje do Rafael Paiva não surtiu um efeito nem nesse sentido, de tornar o time pelo menos mais inteiro, mais seguro. Talvez porque as trocas do Fortaleza sejam menos sentidas, porque ele faz isso o tempo todo. E o Vasco teve um castigo, assim, depois de ter feito um ano tão acima das expectativas, né? O Vasco está em nono, mesmo com as duas derrotas, não saiu da primeira parte. E assim, como prêmio, parabéns. Você vai ter o Botafogo fora e o Fortaleza fora. Na sequência, assim, tomou duas... O líder e o terceiro colocado. Dois times que em casa são fortíssimos, né? Então tomou duas pancadas, assim, que parece que foram um choque de realidade para o Vasco. A sua realidade não era a que você estava vivendo, aquele monte de pontos ali. A sua realidade é essa. Acho que o Vasco tomou esse choque nesses dois jogos. Então, assim,